E a presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei da reforma política aprovada pelo Congresso Nacional. Alguns itens foram vetados, entre eles a doação de empresas a campanhas eleitorais e a proposta de exigir que o voto de cada eleitor seja impresso pela urna eletrônica. A nova lei modifica o Código Eleitoral, que determina as regras para a realização de eleições no Brasil. Com a reforma, a ideia é reduzir os custos de campanhas, simplificar a administração dos partidos políticos e incentivar a participação feminina. A presidenta Dilma Rousseff vetou alguns pontos da reforma política. Entre os trechos reprovados está a obrigatoriedade de um comprovante de voto impresso para cada cidadão brasileiro. Caso fosse aprovada, o Tribunal Superior Eleitoral calculou que a medida geraria um impacto aproximado de R$ 1,8 bilhão de reais. Outro veto se refere ao financiamento de campanhas eleitorais e partidos políticos por empresas. Para este ponto, a presidenta Dilma Rousseff seguiu decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou neste mês que o financiamento empresarial é contrário à Constituição. Agora, os vetos voltam para a análise do Congresso Nacional. Entidades que lutam por um sistema eleitoral mais justo defendem que os parlamentares mantenham a posição do Palácio do Planalto. No sistema que nós temos hoje, as empresas, que nós tínhamos até agora, as empresas podem financiar as campanhas eleitorais. Ganha eleição aquele que mais arrecada. Então, fica uma decisão da eleição do Poder Econômico. É o Poder Econômico que decide quem ganha as eleições. O objetivo de tirar o financiamento empresarial é exatamente impedir que o Poder Econômico continue ditando o resultado das eleições. Para o movimento, o financiamento empresarial de campanhas eleitorais também favorece a corrupção. Para nós, o fim do financiamento empresarial é uma forma de evitar a corrupção, a porta de entrada da corrupção. É a forma que nós temos de ter uma eleição mais igualitária, mais justa, mais transparente e tudo isso faz parte desse processo.